Luanda Morna Festival é algo muito importante para nós, porque junta dois povos, dois povos que são irmãos, dois povos que têm esta empatia enorme pela música. Quando ouvimos interpretar Cesária Évora, é uma maravilha, ela cantou coisas sobre Angola, ela cantou Angola, e cantou lá fora, e fez muito pela música também de Cabo Verde, mas nunca deixou de se preocupar de dizer que gostava imenso de Angola. E, portanto, é sempre interessante ver que a Morna, com toda a sua poesia, com todo o seu lirismo, se impõe num país onde a grande preocupação é a rítmica.